Vem, 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 vem P approval eu não vou dar pra você P dobry comércio pra você Vem voltar comigo dele Volta comigo dele P��ércio pra você P�로 é voltá pra você Vem voltar comigo dele Volta comigo dele O governments estar bem do bem Que pena que você tá indo embora A tarde me diz que copra a hora Dou contuminei para tornar de seco Parei porra! Sou solteira agora DJ do baile eu vou sentar no disco Foi solteira agora DJ Raelison Pô pô ô 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 Tô comendo bem, tô comendo bem Tá bem, tô bem, que pena que você tá indo embora Eu sou capaz de me desculpar, não vou dormir enquanto não sei Parei porrada, solteira agora, solteira agora, solteira agora Te digo pai, eu vou sentar na goceta, na goceta, na goceta, na goceta Eu sou capaz de me desculpar, não vou dormir enquanto não sei